Bom dia Manaus, bom dia a todos aí de casa, bom dia Amazonas, bom dia Manacapuru, bom dia Careiro da Vaz, é isso mesmo, é eu, você, você e eu. Bom, infelizmente o Luiz não pôde estar aqui hoje, Luiz que se encontra hoje, sabe onde? Em Miami, meu amigo, é isso mesmo, na Flórida, foi casar lá em Flórida, Estados Unidos. Mas tá aí você, você e eu aqui, hoje no Namira. E pra começar, posso chamar direto aqui, meu amigo, um homem de 27 anos foi preso por estupro, um jovem de 15 anos, é pra cá? Então que seja pra cá, meu amigo. Estupro, foi preso por um estupro, um jovem de 18 anos, no bairro da Vila da Prata. A ação foi consumida em frente da mãe da vítima. Em frente da mãe, meu amigo, já não basta o fato em si e a presença da mãe. O que vai contar essa história pra gente, Valdir? Valdir Adriano, põe na tela pra gente. Esta mulher relembra os momentos de terror que passou com a filha dentro da própria casa. Então ele entrou e já botou a faca no pescoço da minha filha, já tomou o celular dela, já foi verificando tudo e eu, tardando o banheiro, minha neta de dois anos e meio, deitada na cama, dormindo. Ele consumiu o ato, enfim, na minha frente, disse que eu ia olhar. Ela teve a casa invadida por um assaltante na manhã desta sexta-feira, no Vila da Prata, zona oeste de Manaus. Além de roubar, o bandido estuprou a filha dela, de 18 anos. A vítima saía de casa para fazer compras, quando foi abordada pelo criminoso. Ele a obrigou a entrar de volta na residência. Lá dentro, ameaçou de morte o filho da jovem, um bebê de apenas dois anos de idade, caso ele não mantivesse relações sexuais com ela. O crime foi cometido na frente da mãe da vítima. O bandido foi preso uma hora depois do crime. Jusinei Firmino de Oliveira, de 23 anos, estava em posse de celular e dinheiro roubados das vítimas. Na tarde deste sábado, o homem foi conduzido para audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, na zona sul de Manaus. De lá, o criminoso seguiu direto para uma unidade prisional da capital. Isso, o pô, tá ficando, é doido, mano. A vítima confirmou? É, confirmou, só vi o roubo lá, mano. Sempre roubava ali na região? É doido, é a minha primeira vez, mano. É, né? Primeira vez que você está preso? É. E a gente vive em pró da minha neta. Eu peço justiça, como mãe e como mulher. Lamentável. É triste, é muito triste. É revoltante isso. Já não basta para a mãe, a filha, na presença de uma criança de dois anos. Dois anos. Aqui ele está todo bonzinho. Aqui ele se demonstra, nega o crime. Se foi pego, se foi pego, se foi pego com o telefone da vítima, com os pertences, dinheiro, bolsa, carteira da vítima, o cara ainda nega. O cara ainda nega. Mas dessa vez, dessa vez eu quero ressaltar aqui que a audiência de custódia funcionou. Valeu a pena. Ele baixou para penitenciário. E vou fazer um pedido para vocês aí da penitenciária. Que eu sei que o tenente coronel ainda não tirou as TVs do quarto, das celas de vocês. Receba esse maldiçoado como ele merece. Pegue os cabos de vassoura. É isso aqui. Pedir para mostrar a cara dele, justamente para vocês aí do presídio. Que olhe bem para o rosto dele. E agora ele vai ficar lá 15, 20, 30 dias de reclusão. No seguro. Entendeu? Então, preste bem. Trate ele como ele merece. Imagine quem ele sofreu. Quem ele sofreu, não. Quem ele fez sofrer. Quem ele fez sofrer. Quem ele fez sofrer. Foi uma vítima, duas vítimas, três vítimas. Entre as três vítimas, uma criança de dois anos. Pense que essa família seja a sua família. Pelo amor de Deus. Pense um pouquinho. E eu quero pedir também para que não só a minha opinião seja válida aqui. Seja a dita. Mas a sua. Entre em contato. Ligue. Nos dê. Eu tenho certeza que você vai compreender a minha revolta aqui. Vai compreender não. Você já está compreendendo. Você que tem filho, você que tem filho, você que tem mãe, que tem filha, você vai saber do que eu estou falando. Então lhe peço, eu peço, entre em contato conosco, dê a sua opinião, participe, ajude com o nosso programa. Mas que não seja só eu dar a minha opinião. Mas que esse vagabundo pague pelo crime dele. Pague da mesma forma ou pior de como ele fez com a sua família. Meu amigo, eu repito. Ele aí para de santo. Ele aí, ele nega. Diante dos fatos, diante das provas. Olha, vou relembrar aqui. Só o fato de ele baixar, passar pela audiência de custódia, que hoje não funcionou como só custódia, isso diz, quer dizer que ele realmente comprovou, ele cometeu crimes. Ele cometeu crimes. Meu diretor está falando aqui que a ficha dele não é curta, bem comprida. É bem longa. Então faça mais um pedido a você aí de casa. Entre em contato conosco. Dê a sua opinião. Nos enfoque. Já tem alguém ligando? Coloca no ar, coloca no ar, por favor. Vou já conversar, já tem uma pessoa ligando, já vou conversar. Oi, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Falo com quem? Bom dia. Bom dia, eu falo com quem? Eu falo com o José, aqui do Armando Mendes. Armando Mendes? Oi, José, pois não, estou lhe ouvindo, pode falar. Sim, meu amigo, aqui do Armando Mendes. Por não, José, pode falar. Eu assisto, eu assisto o seu programa de vocês todo dia, porque eu achei um pouco de errado e a diretora querer dizer que você não pode chamar de bandido, de safado, sem vergonha ordinário, esse bandido sem vergonha, ainda tem que matar esse vagabundo aí. Não nem chegar na delegacia. Cortar os pertences deles e deram lá para a pessoa, toda raça sem vergonha, com esse patinho, vagabundo, impressão, tem que cortar os documentos deles todinho e deram lá para a pessoa dele devagar, bem devagarzinho. Você tem que sentir a dor da faixa devagar, com o testado bem cego. Assim é que tem que ser. E a polícia também tem que parar de estar errando o tiro, está achando a nossa bala à toa, porque bala trocada não dói. A polícia tem que acertar a cabeça desses vagabundos. Desses vagabundos. Muito obrigado, meu querido. Agradeço você, José, pela sua participação, continue nos assistindo, tá? Tem mais alguém para falar ou não? No momento não tem. Então é isso aí, José. A minha opinião, infelizmente, por estar aqui atrás de uma câmara, na frente de uma câmara, eu não posso falar tudo o que eu penso. Infelizmente, vou ser finalizado por isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu não penso diferente de você. Não penso, tá? Não penso diferente de você. Infelizmente, infelizmente, isso acontece. Infelizmente, nós temos que mostrar aqui no ar. Tá? Infelizmente. Então, você que também sente revoltado, como eu estou me sentindo, dê a sua opinião, estamos aqui aguardando a sua ligação. Ok? Se qualquer pessoa que ele entrar, que ligar, me coloque no ar, ao vivo, tá? Ok, diretor? Vou passar aqui para outra situação. Ok? Vou passar. Um prestanista foi assaltado por dois homens no Novo Reino, na Zona Leste de Manaus. Perceba que eles abordam a vítima, roubam a moto dele, né? Que é do prestanista, que é a moto de trabalho, que é o veículo de trabalho dele. E um dos criminosos ainda revista. E depois leva o veículo consigo. Vamos mostrar essas imagens? Vocês observam? Olha aí. Sem reação. Exatamente. Sem nenhuma forção de reação. É isso. É isso, meu amigo. É dessa forma que eles agem. É dessa forma que eles agem. Entendeu? Não tem horário. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Então peço, mais uma vez, para quem mora em conjunto, principalmente na área da cidade nova. Principalmente na área da cidade nova. Nova cidade. É onde as ruas ficam mais desertas, por ser conjunto. De barrios mais periféricos, não. De barrios mais populares, não. Mas tem que ter o certo cuidado de sair de casa. Temos que ter esse cuidado de sair de casa. Porque eles não... Eles estão aproveitando o momento. Se você vacilar, meu amigo, é com arma em punho, sem medo nenhum, são audaciosos. Infelizmente, eles não agem assim quando encontram a polícia. Quando eles encontram a polícia, eles baixam as armas, se entregam. É o que nós acabamos de ver aqui. Está dentro da viatura, está dentro da delegacia, é todo humilde. É todo bonzinho. Não fui eu. Mas são os modos operantes que são eles. A forma como eles agem é essa. O coitado sabe lá da mercadoria, se ele já pagou. A maioria das vezes, eles pegam essa mercadoria para pagar após o faturamento, após as vendas. Agora, o que será dele? Sem mercadoria? Sem a sua moto? Sem a sua moto? Gostaria também de pedir essa vítima aí, entrar em contato conosco. Para nos passar mais informações da placa da moto. Se reconhece algum desses bandidos aí. Quero pedir também a atenção de vocês aí de casa. Vocês que estão em casa, que conhecem esse bandido, vocês vão reconhecer pela imagem. Apesar da imagem não ser muito nítida, não ser muito boa, mas quem conhece ele vai reconhecer. Quem tem amizade com esse vagabundo vai reconhecer ele. Nos informe. Informe para a polícia, através do 181 ou do 190. Faça essa gentileza, faça essa caridade, faça essa bondade para o povo da Amazônia. Bota esse vagabundo aí. Aparecem dois, mas são três. Seu carro não anda só, deve ter um motorista lá dentro. Ou até mais gente. Ou até mais. Então, um homem foi morto a tiros na Praça da Saudade, meu amigo. É isso mesmo. Aqui na frente do Clube Rio Negro. No centro aqui da nossa capital. De acordo com a polícia militar, amigos de uma mulher chegaram atirando. Quem conta essa história para a gente e a Patrícia? Coloca na mira, por favor. Foi isso mesmo. O fato aconteceu na madrugada deste domingo, na rua Simão Bolívar, bem no centro da capital. Um rapaz identificado como Andrei Sampaio da Costa, de 35 anos, estava neste lugar com uma moça. E depois de uma discussão, ele desferiu golpes de garrafa na cabeça dessa moça. Assim que passou isso, assim que ela conseguiu se equilibrar, ela saiu do local, foi em busca de um grupo de rapazes, um grupo de amigos. Um deles chegou aqui com arma de fogo. E aí o rapaz, o Andrei, ele foi aí atingido com seis tiros pelo corpo e também na cabeça. Bom, o rapaz que atirou, foi reconhecido aqui, e as informações que se tem no local, é que o apelido dele é Cebolinha. Mas as câmeras que estão aqui, você pega essas imagens para identificar, para fazer aí uma avaliação de tudo o que ocorreu. Bom, a delegacia especializada em homicídios e sequestros é que está responsável por essa situação. Volto aí com vocês no estúdio. Uma briga de casal, a dona revoltada sabe lá o motivo, sabe se foi chifre, se foi agressão. Foi agressão por parte dele, sim. Ela foi embora e chamou os amigos. Então, convenhamos, se ela já tinha esses amigos próximos, tão rápido conseguiu fazer esse crime, esse homicídio, Meu amigo, ela não é boa peça, não. Nada justifica o fato, pelo contrário, ele até mereceu ser punido, não dessa forma, né? Mas ele mereceu. Se ele agrediu, ele merecia ser punido, mas que fosse punido pela justiça. Olha, estavam em um bar bebendo, com os amigos próximos. Então, vamos esperar que a justiça, que a polícia prendam, né? Prendam esses imaginais, junto com ela, que ela não é diferente. O fato de ela não ter atirado, isso não exume da sua culpa. Ele, sim, os que atirou, sim, vai preso, e ela também. E ela é a principal personagem dessa história. Vamos lá? Então, é o seguinte, três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos e casas também. A Gabriela Morena é quem traz essa informação pra gente. Coloca na mira. Veículos, joias e relógios das vítimas foram recuperados. Uma pistola 380 e munições também foram apreendidas com as quadrilhas. Gilvandro Gama, Moisés Neto e Raulisson Pampolha, o bad boy, foram presos suspeitos de integrar a uma quadrilha especializada em roubos a residências e veículos. Eles estavam sendo investigados desde 13 de fevereiro, quando fizeram um corretor de imóveis e uma policial civil aposentada reféns e roubaram os carros deles, no bairro Parque 10. O trio foi localizado em uma casa no conjunto Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo. Segundo a polícia, Raulisson era o mentor dos crimes. Já Gilvandro e Moisés escondiam os carros para serem clonados ou revendidos. Elas começam a pesquisar em sites especializados em anúncios de imóveis e se dirigem a determinados imóveis para verificar os objetos que existem no interior desses imóveis. Eles remarcam para que possa levar o marido ou a suposta esposa para verificar esses imóveis e no momento que há essa segunda visita é quando eles anunciam o assalto e de forma violenta e aplicando grave ameaça, eles subtraem várias pertences das vítimas e também os veículos. Duas mulheres integrantes da quadrilha seguem foragidas. Elas que mantinham o contato inicial com os corretores e com os vendedores dos imóveis. E logo em seguida remarcavam uma nova visita para levar o seu esposo, o suposto esposo, que era o Raulisson, onde aconteciam os assaltos. O trio foi autuado em flagrante por associação criminosa e receptação. Raulisson também foi autuado em flagrante por roubo majorado. Primeiramente quero dar minhas saudações vascaínas, tá? Parabéns pra gente, ok? Então, todo mundo se memorando, muita festa aqui. Bruno, parabenizando também a torcida do Princesa, tá? Tá em festa. Gente, tá aí, mais um alerta, mais um aviso. Vocês que têm apartamento, têm casa pra alugar, por alugar, tomem cuidado com isso. Leve mais alguém, tá? Serve isso de alerta pra vocês. Leve mais alguém, se o quanto for mostrar o apartamento, quando for mostrar a casa. Nós não conhecemos, nós não sabemos quem está do outro lado do telefone, quem está do outro lado falando contigo. Então, leve uma medida de segurança, que a pessoa não entre na casa. Vai mostrar a casa? Então, desce um, o outro fica dentro do carro. Deixa mais alguém sabendo que você está indo mostrar essa residência, esse apartamento pra alugar. avisa, avisa sua família, tá? Pra que fique um alerta maior em cima disso, tá bom? Quero mandar também um aviso para o pessoal lá do Careiro da Vaz, a Mira, que sempre nos acompanha. A Mira, que não é a Mira daqui, tá? Bacana? Então é isso. Ressaltando, mais uma vez, três vagabundos desses aí que foram presos, eles não pensam duas vezes em fazer o mal se você resistir nesse momento. Tá? Ressaltar também, falar, mas é uma mulher que está me ligando. Amigo, desconfie. Desconfie. Desconfie sempre. Tá? Claro. Com todo o respaldo. E também aparecer e agradecer o pessoal da equipe da DFA, que sempre atuante, tá? Sempre atuante. Conseguiram prender esses três. Já foram vítimas deles, desses três aí, como a reportagem falou. Já uma policial se viu, né? Então, olha os três. Michele no Facebook. Um beijo na cidade de Deus. Então, quero também agora chamar policiais do Batalhão de Trânsito. Essa é uma notícia boa. Essa é uma notícia para comemorarmos juntos. Policiais do Batalhão de Trânsito apreenderam 200 quilos de maconha na Rodovia Emanuel Bando. Ali, logo após a ponte, sempre tem uma barreira que você tem que ultrapassá-la, você vai ser revistado. E dessa forma, a polícia conseguiu êxito. Mais de 200 quilos. É isso mesmo. É um tiro direto nas facções mesmo. Nesses bandidos, nesses marginais. É dessa forma que a gente quer a polícia na rua. Dessa forma que a gente quer a polícia abordando. Marginais de facções tem que estar atrás das grades. Tem que estar arriado aqui. Vou chamar o Valdir Adriano aqui na tela. Os 260 quilos de maconha do tipo skunk estavam escondidos na carroceria desta picape. O veículo era conduzido por João Marcos Santiago Santos, de 22 anos. Os policiais faziam abordagem de rotina na Rodovia Emanuel Urbano quando perceberam o suspeito em uma picape. Ao abordá-lo, ele aparentou estar nervoso. E depois de uma vistoria na carroceria do veículo, eles encontraram a droga. E o cidadão foi abordado como de rotina para fiscalizar a parte de documentação, a parte do veículo. E deparamos com essa carga dele aí de drogas. O homem não tinha antecedentes criminais, mas informou que não é a primeira vez que faz o transporte da droga nesse trajeto. Ele receberia pelo serviço 50 mil reais. A apreensão desta sexta-feira coincide com o aniversário de sete anos do batalhão de policiamento de trânsito que efetuou a prisão do suspeito. Hoje o batalhão está fazendo sete anos, esteve a nossa formatura, com a memoração. E posso confirmar que a gente teve esse presente, né? Com essa dessa daí tem peso doido. Com certeza. João Marcos foi autuado por tráfico de drogas e vai ficar à disposição da justiça. É isso mesmo. O presente não foi só para a polícia, não. O presente foi para todos nós. Parabéns. Parabéns aí o batalhão. Sete anos, né? Foi criado agora. Parabéns. Meus parabéns. Nossos parabéns para a polícia militar. Eu quero dizer o seguinte. Não tem nada mais prazeroso do que noticiar uma imagem dessa. Um vagabundo desse, uma quantidade de drogas sendo presa, sendo apreendida. São drogas que não vai para o carnaval. Vocês de facções são os merdas, suas porcarias. São os merdas. Você serve para aliciar crianças, adolescentes, que infelizmente após isso eles vão cometer crimes. Mas por quê? Porque vocês já aliciaram eles. Vocês já recrutaram eles para o crime. Então vocês são uns porcarias. Ninguém precisa de vocês. Tem que estar atrás das grades. Espero. Eu não sei se esse rapaz já baixou. Eu não sei. Porque quem tem audiência de Saldódia, geralmente libera. Ah, mas ele é só uma mula. Ele era ousado. Ele era ousado para fazer isso. Nós temos que prender o mega traficante. Tudo bem. Mas quando que nós vamos prender o mega traficante? Se quem transporta essas porcarias são as mulas. Me diga quando. Temos alguém no telefone? Põe no ar, por favor. Oi, oi, alô. Alô. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não gostaria de me identificar. Eu falo daqui do bairro Armando Mendes. Armando Mendes. Pois não, não preciso se identificar, querido. Pode falar. Então, aqui no Armando Mendes nós temos aqui uma falta de policiamento enorme. Essa semana agora que passou, o meu filho saiu para trabalhar. Meu filho saiu para trabalhar e esqueceu a chave do armário dele. Ele foi pegar a rota. Então, na volta, para ir para a parada, ele presenciou um assalto. Só não foi vítima também, porque a primeira porta aberta que ele viu, ele entrou. Nós temos uma falta de policiamento aqui tremenda. Nós temos a Vila Olímpica e três colégios, um ao lado do outro. A vila, ela é tomada por gente fumando entorpecente direto. As pessoas que fazem caminhada durante a manhã, tarde, à noite, não tem como. Minha mãe deixou de fazer caminhada por esse motivo, porque eles não respeitam, é a todo momento. Só existe policiamento quando acontece algum assassinato. É uma semana só e pronto. Eu gostaria, gostaria que a senhora dê mais detalhes desse endereço em Armando Mendes, a nossa produção. Eu vou pedir, vou pedir, não, já estou pedindo para o Major Sete, subcomandante do CP Aleste, que verifique essa situação, não só, não só nesse endereço, mas continue naquelas operações. O senhor, eu sei que o senhor é um homem muito operacional, é muito operacional, tá? Agora eu quero dizer o seguinte, muito obrigado pela sua participação, tá? Eu quero dizer o seguinte, que tudo isso, é o que eu acabei de falar aqui, é relacionado à droga. Ninguém, ninguém, ninguém vai assaltar para comprar um prato de comida, um feijão, um arroz, para comprar uma blusa, uma calça, não. É para comprar a maldita da droga. É por isso que eu digo, é por isso que eu digo e peço. Tenente Coronel Vinicius, coloque as facções juntas. Eles merecem estar juntos, não é separado. Coloque juntinhos, que eles se resolvam lá. Resolva o problema deles, as broncas deles, como eles falam, lá dentro. Faça esse pedido, Coronel. Ok? Então, senhora, muito obrigado. Já pedi, já solicitei aqui da produção que entre em contato com o subcomandante, CP Aleste, ou o Major Sete, perdão, tá? E ele, com certeza, vai tomar as providências. Não só aí, mas vamos votar. Como eu já citei antes, vamos fazer essas operações. Nossa equipe vai continuar, vai retornar a fazer as operações, acompanhando as operações, tá? E vamos ter muitas notícias boas. Tá bom? São 10h44, daqui eu vou direto para Quari. Um trio já conhecido pela Polícia Militar do município de Quari foi flagrado comercializando drogas, mais uma vez, próximo a um flutuante. Quem conta essa história para a gente é o Vitor Gouveia. Coloca na terra. Policiais do 5º Batalhão, lá do município de Quari, apreenderam três elementos que foram identificados como Francinei Ferreira da Silva, de 18 anos, o vulgo tcheco, e também Luiz Eduardo da Silva Oliveira, de 20 anos, que ele é mais conhecido como russo, e também apreenderam um adolescente de 16 anos. Esses três indivíduos, eles estavam comercializando entorpecentes em um flutuante, lá próximo a Feira da Mosca, que fica lá no município. Eles foram presos, e olha, não é a primeira vez que esse trio é preso por vender drogas lá na região. Eles já tinham sido presos antes, acabaram sendo soltos e voltaram para a vida do crime. Infelizmente, eles acabaram voltando, não quiseram aí se ressocializar e acabaram indo para o crime de novo. E isso vira um ciclo vicioso, essa questão do tráfico de drogas. Eles, infelizmente, acabaram sendo presos. Eles foram encaminhados lá para o 5º Batalhão, e agora vão passar pelos procedimentos cabíveis. Volto com vocês aí no estúdio. Eu quero ressaltar a situação aí. O Quari também é famoso pelo tráfico de drogas, por esse corredor, né? Que vem aí de fora até chegar a Manaus. Então, quero ressaltar aqui, mais um adolescente, mais um de menor envolvido com droga. É triste. É triste para ele, e é triste para os pais também. É triste para os pais também. Eu sou pai. Eu não quero nunca na minha vida ter um sobrinho, um filho, ter que mostrar aqui por um envolvimento com droga. Porque a droga não acaba só com a vida do adolescente. Ela acaba com a vida da família inteira. Você que é pai, você vai saber do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Se um filho já está mal no colégio, você sente. Imagina um filho perdido com as drogas. Imagine isso. Então, eu peço para vocês, que souber, que souber, tem um marginal que vende droga próximo a seu bairro, próximo a sua casa, próximo a sua rua. Entre em contato conosco. Mas não é só, mas não é só, não é só aquele aviãozinho, não. Eu tenho preocupação e tenho o prazer de denunciar o bandido maior. O bandido maior, sabe quem é o bandido maior? É o gerente da droga. É o gerente do bairro. É quem comanda os bairros. É quem comanda Manaus. Eu não gosto de falar só de pequeno, não. Eu gosto de falar do traficante grande. Que está me assistindo agora, nesse momento. Você é o pior do que, o pior que posso imaginar. É tu mesmo, vagabundo. É tu mesmo. Tu que acabas com a vida dessas crianças. Tu que acabas com a vida dessas famílias. Tu mesmo. Pensa duas vezes. Vê se tu quer teu filho marginal. Vê se tu quer teu filho preso atrás da droga. Usando droga. Cometendo crimes nas ruas da cidade. Tu não quer. Tu não faça isso com o filho dos outros. Não faça. Tem alguém na linha? Então vamos direto agora. Vamos para outro caso. Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Rucam. E policiais militares da 27ª a 50ª. Ele estava cometendo roubos na Avenida das Torres. Quem conta essa história pra gente foi o galã aqui da TV. Vitor Gouveia. Coloca na mira. Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma informação do CIOPS que um carro modelo HB20 de cor branca teria sido roubado. Esse roubo aconteceu lá no centro da cidade, na rua Joaquim Nabuco. E esse carro, ele foi visto na Avenida das Torres praticando alguns assaltos. Foi quando os policiais chegaram e encontraram o carro. Foi quando os policiais abordaram e começaram a fuga. Os três bandidos dentro do carro começaram a fugir. Eles foram encontrados, foram encurralados lá na rua 208, no núcleo 16, no bairro Cidade Nova. Eles chegaram nessa rua. Era uma rua sem saída. Eles não tinham pra onde ir. Então, os três desceram do carro e começaram a atirar contra o carro da polícia. A polícia revidou, foi lá, também atirou. Foi nesse momento que um dos bandidos acabou fugindo pela mata. O outro foi alvejado com um tiro e o menor de 15 anos acabou sendo apreendido. Esse menor, ele foi encaminhado lá pra delegacia especializada em apuração de atos infracionais, a DAAI, e vai passar pelos procedimentos cabíveis. Um dos bandidos, como eu falei, acabou fugindo e a polícia ainda está aí nas diligências para capturá-lo. O outro acabou morrendo, alvejado por um tiro da polícia. Ele ainda foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Então é isso. Volto com vocês aí no estúdio. Olha aí. Infelizmente, nós não podemos mostrar os menores. Como vocês sabem, nós não somos autorizados a fazer isso. A legislação não permite. Mas eles têm uma capacidade tamanha. Vocês veem isso aí? E essas armas, olha aqui. É uma escopeta. Não dá pra ver o calibre, mas no mínimo aqui é uma 20, 16 ou uma 12. Isso faz um estrago monstro para o ser humano. Agora, mesmo que seja de menor, a polícia era para ter recebido da mesma forma, meu parceiro. Isso é o quê? Isso é relacionamento com o tráfico de droga. Tráfico de droga. Se estão envolvidos com esse tipo de crime, porque já são usuários. Agora eu vou me dirigir aos pais desses adolescentes. Eu sei que a maioria das vezes vocês pedem, cobram. Não tem jeito. Mesmo assim, eles seguem na vida do crime. Sei que tem essa dificuldade. Adolescente não é fácil. Mas eu lhe peço, eu peço a vocês, que hoje que têm filhos, 8 anos, 7 anos, 6 anos, comece já a orientá-los. É porque esses marginais, eles abordam essas crianças, sabe aonde? Na porta das escolas. Eles recrutam na porta das escolas. Eu tenho um fato, eu conheço fatos, de crianças que não têm, principalmente no interior. A maioria das vezes o pai manda a criança para a escola sem tomar café. Então isso é um alvo muito fácil para os criminosos. Porque geralmente, os criminosos utilizam na porta do colégio, no portão do colégio, disfarçados de bombonzeiros. Estou discriminando bombonzeiros, não. Estou falando que eles se disfarçam de bombonzeiros. Se infiltram. Lá eles visualizam quem não tem dinheiro para comprar merenda. Preste atenção nessa história. E daí, amigo, eles fazem aquela falsa amizade. Pagam merenda para as crianças. Pagam segunda vez, pagam terceira vez, até criar uma amizade. E essa amizade, depois que pega confiança, está íntimo, começa a oferecer. Infelizmente, é dessa forma. A criança iludida, a criança imaginando que é amigo, não é amigo. E depois que está viciado, não tem mais jeito, só Deus. Ou muita força de vontade. E para um adolescente, depois que está viciado, sair do mundo dos crimes, na maioria das vezes, só sai, sabe como? Dentro de um caixão. Só dentro de um caixão. E não é isso que nós queremos para a nossa juventude. Não é isso que nós queremos para o nosso Manaus. Para o nosso Amazonas. Queremos coisas boas. Queremos eles se profissionalizando, estudando. Então vamos pensar. Converse com seus filhos. Converse com seus sobrinhos. Leve para uma academia, praticar esporte. Põe ele para fazer um cursinho. Mas tire, não deixe de entrar essa vida. Porque dificilmente isso aí sai. Dificilmente isso aí tem volta. Meu amigo, é 10h52. Estamos ao vivo. Luiz, te aguarda aqui amanhã, meu pai. Tá bom? Dois adolescentes, um de 16, 17 e um maior, de 18 anos, foram torturados na noite de sábado. A ação aconteceu embaixo da ponte da comunidade Bariri, aqui próximo, localizado no bairro de Presidente Barco. Policiais da 21ª CIPOM informaram, foram informar, que a equipe estava em Ronda quando foi abordado pelo jovem de 16 anos. De acordo com os três, eles estavam sendo torturados por membros de uma facção criminosa. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e os jovens de 16 e 18 anos foram encaminhados para o Hospital João Luz, na Zona Leste de Manaus. No São Jorge, um menor de 17 anos, que foi reconhecido por uma das vítimas, foi levado para a delegacia especializada em apuração a atos infracionais. A Polícia Civil irá investigar esse crime para saber qual o motivo da tortura, como se nós não soubessemos. Mas os policiais acreditam que esteja relacionado ao tráfico de drogas. Não é, não é diferente de tudo que eu já falei aqui hoje. Está envolvido no crime? Foram presos? Foram torturados? Foram mortos? Relacionamento com o tráfico de drogas. O aviso, eu fico chato em repetir sempre aqui. Mas a maldita da droga é que é culpada de tudo. E volto a repetir você, traficante. Você, o comandante da área. Pilantra! O gerente da boca. Ordinário! Quero mostrar você aqui deitado. A maldita é perigosa, eles podem cometer algum tipo de reação contra ti. Vem, vem bandido. Vem, eu vou estar te aguardando. Vou estar te aguardando. Porque para morrer pelo bem, não tenho medo não. Vocês viram que tem papai do céu lá me defendendo. Em primeiro lugar é isso. O resto tem eu aqui. Se você acha que está aborrecido com o que eu falo aqui, fica à vontade. Agora eu vou para Maués. E em Maués um homem foi preso em flagrante por furto. Mais uma vez quem conta a sua história para a gente é o Vitor Gouveia. Olha só essa história. Um cidadão identificado como Antônio Faustino Ferreira, ele estava em uma embarcação lá no Porto da Matriz, que fica no centro do município de Maués. O Antônio, ele estava com uma mochila e dentro dessa mochila tinha documentos, remédios e 14 gramas de ouro. Foi quando o Antônio resolveu sair para jantar e deixou a mochila dentro da embarcação. Isso aconteceu por volta das 7h30 da noite. Quando o Antônio voltou para a embarcação, ele notou que a sua mochila tinha sido furtada. Alguém tinha roubado a mochila dele. Então, ele acionou os policiais lá do município e eles começaram a fazer as buscas. Foi então que no barco do lado foi encontrada a mochila com um cidadão identificado como Edinaldo Brasil dos Santos, de 38 anos. Os policiais fizeram as buscas, eles chegaram lá, mas só aqui dentro da mochila só estavam os documentos e os remédios. O ouro tinha sumido. O Edinaldo, ele foi preso em flagrante por furto e foi encaminhado para o 48º Distrito Integrado de Polícia, lá do município. E agora vai ficar à disposição da justiça. Volto aí com vocês no estúdio. Obrigado, Vitor. É isso aí. Esperamos agora que ele vá para a audiência de Soltódia e não saia da audiência de Soltódia. Continue na custódia e baixe para o presídio. Vamos direto para Itacoatiária. O homem flagrado furtando uma garrafa de bebida, meu parceiro. Pasmem, senhores, mas é isso mesmo. Em um mercadinho do município. Cadê as imagens? Põe para a gente. Está aqui, está aqui. Olha o que esse maldiçoado faz. É maldiçoado, sim. Porra, o cara está no supermercado. O cara está no supermercado. Não que o crime justifique. Crime nenhum justifica. Mas se o cara vai lá, rouba, rouba um quilo de feijão, um quilo de açúcar, um quilo de arroz, para levar para a sua família que esteja passando fome, vamos lá entender, né? Mas o cara entra para roubar uma cachaça, meu parceiro. Ele merece uma surra. Ele merece uma surra para lavar o couro. Olha aí, especialista. Quero saber como que ele colocou essa garrafa deste tamanho. Gente boa! Já devia ter um cofre ali, já esperando essa garrafa. Já devia ter um cofre. Olha só. É muito bacana. É muito bacana. Tomem cuidado com esse marginal, porque da mesma forma que ele leva um litro deste tamanho de cachaça, ele leva qualquer outra coisa. Ele pode entrar em uma vitrine que tenha joias caras, uma joalheria, e roubar muitas joias dessa forma. Então, vamos ter cuidado com ele. E quem conhece, quem conhecer ele, nos informe, informe a polícia, informe a polícia do município, que eu acredito que ele não esteja mais lá, ok? E eu acredito que ele não esteja mais lá, mas de qualquer forma, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. 10h58, quero mandar um abraço para, novamente, a Pazela nos acompanha aqui de segunda a sexta. Pessoal lá de Careiro da Vaga. Mira, três homens foram presos. Um homem foi ferido e o outro morreu durante uma droga de tiro. Tem um bar na zona oeste de Manaus. Acho que mexa a piama que conta a sua história para a gente. Pois é, foi isso mesmo. Era por volta de 3h10 da manhã, aqui na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro, no bairro do Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Um homem saía aqui dessa casa de forró, quando ele foi surpreendido por quatro homens que estavam dentro de um voyage de cor branca. Eles começaram uma intensa troca de tiros. Esse homem que saiu aqui do forró foi executado bem mais ali na frente, identificado como Estarlone da Silva Santos, de 27 anos. Em seguida, os passageiros do veículo fugiram em direção à Avenida Bom Levar Álvaro Maia. Policiais militares aqui da área começaram a fazer buscas pelo veículo. E quando chegou na altura da Avenida Major Gabriel, esquina com a Avenida Ayrão, eles encontraram esses suspeitos. Eles foram presos e até agora não foram identificados e levados para a delegacia especializada em homicídios e sequestros na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, a motivação do crime seria uma briga entre facções rivais que atuam aqui na área da zona oeste da capital. Mais detalhes nós traremos mais tarde no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. Eu volto com você ao estúdio. Olha, se foram presos cometendo esses crimes de facções, vou pedir direto ao doutor Paulo Martins, lá da DHS. Deixe para lá. Se matem. Não perder tempo investigando isso não, doutor. Tá? Se matem. Gente do bem que não pode morrer. Ah, optaram por essa vida aí do crime? Deixe para lá. Eu coloquei mais casos para ser resolvido. Sei que o senhor tem a obrigação de investigar todos os casos que acontecem na nossa cidade, mas esse tipo aqui é para esquecer. Tá? De esquecer. Esse é um pedido que eu faço. Ok? Temos horas. 11 horas e 1 minuto. Está chegando a rainha aqui da TV em Tempo. Infelizmente. Então vou direto aqui na tela do meio. Tá? Quero mandar um beijo para o pessoal da Beco do Macedo, a Carla, que está nos assistindo agora. Diego Costa. De onde é o Diego Costa? Do 40? Diego Costa. Um abraço, meu amigo. Michele da Cidade de Deus, também que sempre nos acompanha. Um forte abraço, um beijo. É Vascaína, Michele? Então um abraço mais carinhoso, tá? Tá bom? Então é isso. Amanhã estamos de volta. Tem mais alguém? Maia Machado. De onde é, Maia? Maia, um beijo. Eu continuo nos acompanhando pelo Facebook, tá bom? Então agora, quero chamar ela, a rainha da nossa presença, Márcia Lasmar. Bom dia! Bom dia, Valdir. Você hoje está sozinho aí no Namira, né, Valdir? Tá com saudade do Luiz? Oi? Tá com saudade do Luiz. O Luiz, você sabe que ele foi casar, né? Sabe aonde? Tecê! Flórida, Miami Beach, Estados Unidos. Minha, isso é mentira esse bilhete, já dizia aquela criança. Nós mandamos fotos de lá, nós temos fotos. Tem fotos de Miami? Tem fotos, está em Miami. Do Vídeo Dói, ele está em Tefé. Agora, Valdir, vou te dizer uma verdade, viu? Eu prefiro ser a guerreira da tropa do que ser rainha. O negócio de ser rainha não é comigo não, Valdir. Guerreira? É, guerreira, me põe no campo de batalha. Já foi batizada então, desde agora. Me põe de guerreira, porque o negócio de ser rainha não é comigo não, porque a rainha fica lá toda no seu quê. Um beijo, minha querida, bom trabalho, bom programa. Um grande beijo, Valdir.